Eis de Pedro Soá, que o estou a passar, ajude outras mulheres. Ponto e vírgula a Ana Cristina Águas, ex-namorada de Pedro Soá, deixou um desabafo nas redes sociais durante o fim de semana. Ponto e vírgula espero que, com o que estou a passar, possa de alguma forma ajudar outras mulheres que possam estar a passar pelo mesmo, começou por escrever. Ponto e vírgula neste momento, precisamos todas de força, mulheres que foram ou estão a ser agredidas física e psicologicamente. Apontadas em público, que viram a sua vida privada exposta e subvertida da verdade. Tenham força e não desistam, continuou. Ponto e vírgula agradeço tanto, mas tanto, o vosso apoio e as dezenas de mensagens de apoio e de carinho. A verdade vai sempre aparecer, mesmo que não está já vista de todos, acrescentou ainda Ana Cristina Águas. Ponto e vírgula de lembrar que Pedro Soá, ex-concorrente do Big Brother, da TVI, garantiu recentemente que Ana Cristina Águas está a ser influenciada pela mãe e que ela já tem um novo namorado. Ponto e vírgula agora ex-casal esteve junto durante cerca de uma década e estava noivo desde o final do ano passado. Ponto e vírgula da TVI. Ponto e vírgula do Big Brother, da TVI. Obrigado.